Então ele tinha muitos planos, lógico que ele tinha esse sentimento vazio de já conquistei tudo, preciso conquistar mais coisa. E 2010 seria o ano que ele casaria, teria filho, faria o livro dele, participaria de The Umbrella mais pra frente, não sei. Ou que nenhum fã estava falando ontem dele ser autor de livros de terror, que ia ser muito da hora, literalmente. Não sabemos, mas assim, basicamente ele estava cheio de planos. Ele estava até com o coelho dele, que se chama Zimmer, estava doente, ele estava conversando com os pais dele sobre isso. Ele estava se acostumando a não usar mais óculos. Então, esses foram os últimos dias, e no dia 27, pra 28, basicamente no dia 27, o Matt Berry estava se casando, pra quem não sabe, Hold, da banda. Aquele lá que tem o irmão gêmeo, do Jason. E aí, ele estava se casando, e foi toda uma cerimônia, que toda a banda estava lá. Só que, pro The Rev, a festa estava pouca, ele queria mais festa. Então, literalmente, ele pegou, e encontrou alguns amigos que a banda não conhecia, e queria continuar a festa. Só que o que acontece? A maioria falou assim, não, meu Deus, já foi, já foi, sejamos demais. Naquele dia, ele tinha bebido por conta do casamento. Ele diminuiu por conta das dores, mas não, ele não parou totalmente de beber, só as drogas. E aí, o pessoal, não, tô cansado, não sei o que, e foi com esses amigos. O Shadows, ele até se culpa muito por isso, porque ele fala que, e se, né, que eu falo que a pior coisa, quando alguém perde alguém, é ficar no e se. Mas não adianta, gente. Mesmo que você fizesse tudo, você vai ficar com o e se na sua cabeça, de qualquer jeito. Então, o e se na cabeça dele, e do Shadows, que ele até postou recentemente isso, e se eu tivesse ficado mais tempo? Se eu tivesse ido pra essa festa, porque no dia seguinte ele ia viajar, ele ia pra aqueles torneios de golfe que ele faz, então ele estaria em outra cidade. Então, ele pensou assim, não, imagina, vou festejar, como é que eu vou chegar na outra cidade? Vou chegar tudo acabado, não vou conseguir fazer o campeonato. Então, literalmente, todo mundo falou assim, não, não, não quero, e aí ele foi pra essa festa. Então, assim, até dia 27, ele estava festejando, ele estava muito bem, o pessoal só não quis ir festejar com ele. Não foi por nada, foi porque realmente eles não tinham a mesma energia. Então, foi mais por isso mesmo. E aí, do dia 28 em si, é que eu vou ler pra vocês exatamente o que aconteceu, porque, segundo a mãe do Derev, não foi somente problema cardíaco, foi um conjunto de fatores, tá? Então, eu vou ler exatamente a fala da mãe do Derev pra vocês entenderem. Então, eu vou ler exatamente a fala da mãe do Derev, o que que realmente aconteceu, pra vocês terem noção, que, assim, não foi coisa tirada da minha cabeça, foi literalmente a mãe dele que falou. Que é, ele, o Jimmy, amava a vida e estava realmente ansioso pra gravar e fazer turnê novamente com seus melhores amigos. O Jimmy não sabia que ele tinha um coração aumentado, e no dia que ele morreu, ele estava bêbado e com o vício que ele estava lutando diariamente traço de antidepressivo, que, no caso, ele possui ansiedade, tá? Ele tomou uma pílula de dor poderosa, como ele estava tendo azia extrema naquela noite, os problemas de estômago que eu falei pra vocês, que ele não detectava. Foi uma combinação de todas as quatro coisas que o sobrecarregaram e não foi deliberada. Como mamãe gostaria de dizer aos fãs que o Jimmy acertou, é um pesadelo ser deixado pra trás sofrendo, não temos escolha a não ser fazer o nosso próprio caminho. E não, é tão legal beber muito ou compartilhar seus remédios, até mesmo se seu amigo está com dor. Aí, agora eu vou ler pra vocês detalhadamente, com fontes e tudo, não sei depois do que foi falado pela mãe do Derev, o que realmente aconteceu pra ninguém ficar criando teoria. Ele foi encontrado morto na casa dele e a polícia foi notificada pelos bombeiros. Nesse pedaço, o que aconteceu de verdade? Foi assim. Não que esteja mentira o que está escrito aqui, tá? Na verdade, a Liana passou todo o tempo com ele, ele fez sejado e tal, voltou pra casa. Ela não morava com ele, tá, gente? Ela dormiu nesse dia na casa dele. E aí, ela foi pra loja no qual ela tinha uma franquia que se chama Chili & Peppers. Ela saiu pela parte da manhã, então o Derev estava vivo na parte da manhã. Vamos prestar atenção nesse detalhe. E aí, ela foi, só que aí, quem encontrou ele foi uma funcionária da casa dele, que ligou pra Liana e depois ligou para a Val, que foi falar com todo mundo e o Shadows foi um dos últimos a ser contatado. E aí, depois que a polícia foi notificada pelos bombeiros e tudo mais, e chegaram na casa dele só a uma da tarde do dia 28 do 12, a polícia afirmara que o Derev teria morrido de causas naturais e pouco tempo depois a causa foi inconclusiva, que é o famoso, né, causas naturais com 28 anos, não existe causa natural, né? Em 9 de junho de 2010, o escritório de Coronado da Califórnia disse a Rolling Stone, não foi a qualquer lugar, tá, que Sullivan morreu de uma overdose acidental de medicação prescrita e álcool, né, que no caso ele já tinha tomado. Os testes de toxiologia realizados pelo Coronel Mitchell Segal determinaram que os relatórios de toxiologia indicavam que Sullivan sofreu uma intoxicação aguda por múltiplos medicamentos devido aos efeitos combinados de oxicodona, oximorfona, ambos para dores similares à morfina, que aí tem relacionado tanto ao pós-operatório, mas principalmente a parte do estômago, que as dores dele só estavam piorando, diazepam e nordazepam, calmantes para ansiedade e insônia, e etanol, álcool etílico. Na verdade, as bebidas alcoólicas que ele já tinha tomado. Que causou a tal cardiomigalia, que a gente tanto fala, que nada mais é que o coração dilatou. E ele não sabia que ele tinha isso. O mesmo já apresentava há meses, como eu contei para vocês, dores de estômago, tomou uma remédia para tal, e que indicava, na verdade, um problema cardíaco, que uns meses antes ele havia feito uma cirurgia chamada LASIC. Então, né, aquela coisa do pós-operatório, as medicações todas que eu já conversei para vocês. E ele foi cremado e suas cinzas enterradas em uma cerimônia privada em 6 de janeiro. Por que que demorou tudo isso? Ele morreu no dia 28 e só foi em 6 de janeiro. A mãe dele não aceitou que esse lance de causas naturais. Então, ele literalmente fizeram em torno de seis exames diferentes. E aí sim, quando ela teve a conclusão de todas as drogas utilizadas, no caso, medicações, e que teve a cardiomigalia, aí sim que ela ficou tranquila para poder liberar o corpo. E aí, ele foi cremado e as cinzas enterradas em uma cerimônia privada em 6 de janeiro. Nessa cerimônia, além das pessoas da banda, o Gates falou sobre ele. A noiva de Sullivan, no caso, a Liana, era noiva, ela não era casada. Que muita gente fala assim, ah, ela matou ele para poder pegar as coisas dele, não sei o que. ela não era casada, então ela não tinha direito a nada, então para de fanficar. Estavam também o ex-Pantera, o baterista Vinnie Paul, o vocalista Matt Tuck do Bullet for My Valentine, membros de Book Cherry e o McQueen Kermans, que era muito amigo deles. E em si, ele foi velado dia 5 de janeiro e enterrado no dia seguinte, no caso, que nem eu falei, 6 de janeiro e 600 pessoas compareceram ao enterro. tudo isso que eu falei, as fontes da revista Rolling Stones de 9 de 6 de 2010, Wikipedia, Drama Award, a 7x era uma fanpage que existia na época e Drum Lessons. de 11. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.